É que a gente não se amou direito Pra nós dois um amor sem suor é até falta de respeito Eu protesto, eu acho que a gente deveria ter mais tempo sem relógio por pé Eu protesto, sei que acabou, tá resolvido Mas só aceito a despedida se ela for em grande estilo Não valeu, não valeu Tem que falar que não me ama com meu corpo em cima do seu Não valeu, vai ter que provar Eu fazendo gostoso olhar no meu olho e falar que acabou na hora H Não valeu, não valeu Tem que falar que não me ama com meu corpo em cima do seu Não valeu, vai ter que provar Eu fazendo gostoso olhar no meu olho e falar que acabou na hora H É só falar E é que a gente não se amou direito E pra nós dois um amor sem suor é até falta de respeito Eu protesto, eu acho que a gente deveria ter mais tempo sem relógio por pé Eu protesto, sei que acabou, tá resolvido Mas só aceito a despedida Não valeu, não valeu Tem que falar que não me ama com meu corpo em cima do seu Não valeu, vai ter que provar Eu fazendo gostoso olhar no meu olho e falar que acabou na hora H Não valeu, não valeu Tem que falar que não me ama com meu corpo em cima do seu Não valeu, vai ter que provar Eu fazendo gostoso olhar no meu olho e falar que acabou na hora H É só falar Não valeu, vai ter que provar Eu fazendo gostoso olhar no meu olho e falar que acabou na hora H Não valeu, vai ter que provar Eu fazendo gostoso olhar no meu olho e falar que acabou na hora H